Olá, meu nome é Ronaldo Ventura, bem-vindos ao canal aqui no YouTube e eu vou falar um pouco sobre algo que me preocupa de veras, que é a formação do ator e da atriz. E isso baseado nos nossos vídeos anteriores, então se você quiser dar uma olhada nos dois vídeos anteriores, eu sugiro, recomendo e agradeço. Caso não, veja-se até o fim e depois a gente conversa. Quando você acredita que a formação do ator e da atriz se baseia em três pilares, que vem a ser a técnica, a força criadora e a apresentação, para a gente poder ganhar tempo, vou falar só em termos de escola, de teatro, tá bom? Eu quero que você perceba se o curso de teatro que você está fazendo, que você quer fazer, privilegia essas três coisas, ou uma dessas coisas em particular. E se isso te interessa. Por exemplo, existem muitas escolas livres, entre aspas, entendendo o nome, livre, na maioria das vezes, cursos livres de teatro, escolas livres, centros livres, que a proposta pedagógica permite um diálogo, digamos assim. É livre porque não tem uma regra oficializada, que isso pode mudar ao longo do seu coordenador novo, de repente o professor tem uma ideia pirante, então isso pode ser bom e pode ser mal. Por quê? Porque normalmente, normalmente, o curso livre, ele é mais inspirado na questão da força criadora do que na técnica. Eles inspiram o aluno, o participante, que ainda não é ator, ainda não é atriz, ainda não é ator, ainda não é atriz, se você discorda com isso, ótimo, obrigado, agradeço a sua contribuição, o seu manifesto, aquele participante a ser futuramente um ator criador, um ator criativo, mais do que um ator técnico. E existem escolas, existem faculdades, existem universidades, existem ravens, que priorizam, que enfatizam mais a questão técnica do que a questão criadora. E qual é o problema? Problema do curso muito técnico, ou apenas técnico? Não o curso técnico, mas o curso que prioriza a técnica. Existe um tecnicismo ali do trabalho do ator, praticamente. A grosso modo, e vai, vai, isso vai dar um problema, eu acho. A grosso modo, a gente pode dizer que uma escola técnica forma um ator para o mercado, no bom sentido, mercado é uma coisa boa, tá? O mercado não é ruim. Se você não entende o que eu tô falando, tem aqui, uma série de vídeos sobre o mercado, que eu explico um pouco melhor sobre isso. Assiste, a gente conversa melhor também. Então, uma escola que enfatiza uma criação criativa, ela é deficiente em formar atores para o mercado. E uma escola que enfatiza a técnica, ela é deficiente em formar criatividade na série. Falta um frescor aí que a escola deles tem. Se você é uma exceção, se você é um artista formado em uma escola X, que tem uma formação, parabéns, você é maravilhoso, sou muito seu fã, de verdade, não tô sendo iônico, eu realmente quero te conhecer melhor e que todos conheçam o seu trabalho melhor. E se manifeste aqui, então, também. O que eu quero dizer com esse vídeo é, se você está procurando uma escola de teatro, converse com algum professor, vai ver os trabalhos dele, vê se aquilo te agrada, veja outros espetáculos próximos da região, vê se é compatível com o seu gosto e aquilo que a escola oferece. Tá bom? Muito obrigado. Por hoje é só. A gente se vê semana que vem. E a dica da semana é essa camiseta! Eu adoro essa camiseta, gente. Ela tá lá no nosso link, tá aqui nesse link, tá lá no nosso canal, na nossa lojinha, tá em qualquer lugar, tá em qualquer, em todas as grandes cidades que tem essa camiseta. Faz de novo. Faz de novo. E a dica da semana é essa camiseta! Pra você encontrá-la, tem um link aqui em algum lugar, vai dar uma olhadinha, a gente tem outras opções, é bacana você poder ajudar. Muito obrigado pela sua presença. Presença não, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Aqui não, né? Não. Muito obrigado por qualquer coisa, né? Muito obrigado! Veja que importa. Tchau.